Esse caso serve como um alerta para o país inteiro. Se um senador da república não está a salvo da criminalidade organizada, se tem um grupo criminoso organizado que sente a vontade para fazer um plano de assassinato ou de ataque contra um senador da república, ninguém está seguro. Revela que essas organizações alcançaram um nível de ousadia que começam até a ameaçar o Estado. Houve a investigação, o fato foi descoberto pelo Ministério Público de São Paulo, repassado a Polícia Federal, a Polícia Federal fez a investigação e desmantelou aquele grupo que estava encarregado dessa missão. Recentemente houve essa notícia de que dois foram assassinados na cadeia, talvez uma queima de arquivo, talvez uma disputa interna ali dentro do grupo criminoso organizado, não sei, aí vai ter uma investigação a esse respeito. Legenda Adriana Zanotto